Eu nem penso, na minha idade, eu tenho 82 anos, eu nem penso na minha idade. Eu penso apenas naquilo que eu tenho pra fazer. Então, e eu me levo à família, de novo. Ah, caramba, o máximo que pode acontecer é você ser um marceneiro bem sucedido. Falei, pô, tomara. Esse espírito que a gente viveu, esse espírito de contracultura e de transgressão e de contestação, ele nunca mais sai da gente. Eu já tinha me formado em arquitetura em 76. E fui pra lá em 76. Só que quando a gente chegou lá, minha mulher tava grávida. E eu falei, ah não, eu queria muito fazer esse parto. Eu queria fazer o parto do meu filho, só que eu não sabia. Eu sou uma pessoa muito frontal e muito direta. Então eu prefiro que, eu prefiro, olha, me chama pessoa idosa ou de velha, que é isso que eu sou. Mas não me chama de senhorinha. E mesmo nas horas de maior sofrimento, nas horas bem sombra, obscuras, assim, achei até um momento, teve uma noite que eu achei até que eu ia morrer, que meu organismo não ia aguentar, de tão forte que tava sendo o tratamento. Mas em nenhum momento eu perdi essa gratidão. Acho que todos os traços que são socialmente repreensíveis, eu vejo como humanidade. Eu vejo como aspectos humanos das pessoas. E é isso que me interessa, inclusive. Não me interessa seres perfeitos, nem exemplares. Eu tô me lixando pra isso, se você quiser. Aliás, quanto menos exemplares, melhor. Quantas idades a gente tem? Quantos tempos existem dentro do nosso tempo? E foi pensando nos tantos olhares e nas tantas maneiras de viver estes novos tempos do envelhecimento e da maturidade, que surgiu o podcast Tantos Tempos. Um projeto com a parceria do Estadão Blue Estúdio. Segundo matéria do Estadão, estudar em idade avançada é um excelente treino mental. O estudo foi conduzido pelo professor Joanes Dahl, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele explica a importância da aprendizagem contínua para a manutenção das capacidades cognitivas. Segundo ele, o provérbio use it or lose it, ou seja, use ou você vai perder, aplica-se maravilhosamente ao cérebro. É sobre este e outros temas sobre o passar do tempo que estamos falando aqui nesse podcast. Meu nome é Candice Pomi, tenho 50 anos, sou psicóloga e pesquisadora em longevidade. E este é mais um episódio do podcast Tantos Tempos. Hoje recebemos Maria Adelaide do Amaral, 82 anos, que é dramaturga, escritora, roteirista. E nós recebemos também o Carlos Mota, de 72 anos, que é arquiteto, designer de móveis e marceneiro. Muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês. E pela vinda de vocês até nós, isso pra gente, a presença de vocês é um grande presente aqui pro podcast e pra quem tá escutando a gente. Então sejam muito bem-vindos. Obrigado, obrigado pelo convite. A gente começa sempre com uma pergunta, que é, quando é que a gente fica velho? Quando é que a gente fica velho, Maria Adelaide? Eu não sei ainda. Não sei ainda. Acho que existem várias idades. Idade biológica, idade cronológica, idade... Houve um momento... Isso deve ter sido por volta dos meus 45, 46 anos, que um amigo meu, que era diretor de filmes e publicidade, Andrés Bocconvis, que é bastante famoso. Fui à casa dele e ele me fotografou, assim. Fotografou na época que eu fumava. Eu parei de fumar em 88. Mas na época eu fumava. E ele me fotografou. Ele era um excelente fotógrafo. E eu fiquei muito chocada quando eu vi as fotos. Porque até então, eu não sei nem se eu olhava para o espelho. Mas o fato é que eu não sentia o tempo. E não sentia sequer as marcas do tempo no meu rosto. Ao contrário. Sempre fui muito miúda também. Então, miúda com cara de... Demorei muito a ficar com cara de mulher. Tinha cara de criança. Isso me causou vários problemas. Evidentemente, porque ninguém queria namorar com uma criança. Então, demorei muito tempo para começar a namorar. Mas isso me ajudou, num certo sentido. Me pedi um documento quando eu estava grávida de 8 meses. Meu filho mais velho pedi um documento no cinema. Não acreditava. Eu já tinha 26 anos e acreditava que eu tivesse 18. Mas era assim. Então, eu sempre fiquei com essa memória. Que era muito mais uma... Era uma coisa subjetiva. Era uma questão subjetiva. Que eu não me via. Eu não conseguia me ver de outra maneira, se não de acordo com a minha energia, de acordo com as 50 mil atividades que eu fazia. E esse... Quando ele me mostrou as fotos, quando ele mandou para mim, eu fiquei muito chocada. Eu falei, eu estou velha. Estou envelhecendo. Isso coincidiu também. Velha, assim. O rosto, meu rosto... Eu via marcas que eu até então não tinha visto. Eu disse, eu estou velha. Entrei imediatamente na menopausa. Eu tive uma menopausa muito complicada. Muito difícil. Porém, a menopausa também, e essa fase depois dos 50, após os 50, digamos que eu comecei uma outra fase da minha vida, um outro momento, uma outra reinvenção, como está na moda dizer, que eu fui para a televisão, entendeu? Eu vim do teatro e da literatura e fui para a televisão. E nesse momento que eu comecei, primeiro ajudando a escrever novela e depois escrevendo novela como autora solo, eu não tinha muito tempo a pensar, nem para olhar para o espelho, eu simplesmente trabalhava e vivia. Então, e eu continuo, apesar de não escrever mais novela, eu continuo nesse ritmo. Então, eu só lembro, assim, das minhas vulnerabilidades quando eu tenho algum problema de saúde sério, entendeu? Que eu já tive. Eu já tive, mas assim, uma vez ultrapassado, porque eu sempre acho que é um acidente de percurso, que eu sou, no fundo, no fundo, eu sou uma pessoa otimista. Eu nem penso que, na minha idade, eu tenho 82 anos, eu nem penso na minha idade. Eu penso apenas naquilo que eu tenho para fazer. Maravilhoso. E aí, Carlos, quando é que a gente fica velho? Olha, acho que o corpo, o organismo, ele vai indo como qualquer ser vivo, uma árvore, um animal, até mesmo, até uma pedra. Existe um envelhecimento. Mas eu acho que sentir velho, eu acho que parece até uma coisa um pouco negativa, assim, tem um estigma estranho. Eu acho que é a hora que você perde a gratidão, assim, pela existência. Eu acho que o fato de você existir é um privilégio tão grande, tão absurdamente divino e maravilhoso, que o tempo todo tem essa sensação dessa gratidão. Pelo menos é o que acontece comigo. Eu acabei de passar uma pauleira braba, tive um câncer, tô saindo disso agora, um câncer no sangue, chama mieloma. Passei por um transplante de medula, coisas bastante impactantes, assim. E mesmo nas horas de maior sofrimento, nas horas bem sombra, obscuras, assim, achei até um momento, teve uma noite que achei até que eu ia morrer, que meu organismo não ia aguentar de tão forte que estava sendo o tratamento. Mas em nenhum momento eu perdi essa gratidão, porque ela é tão poderosa e ela está presente exatamente em tudo, em toda essa luz, todas essas árvores, todas as nossas conquistas, erros, tudo que a gente faz, o tempo todo, essa gratidão está presente. Eu acho que o envelhecimento, no sentido um pouco mais negativo ou pejorativo, indicando caminhos para o fim da existência, é na hora que você perde mesmo a gratidão. Nossa, uau! A gente já podia terminar aqui. Mas, enfim, é muito bonito vocês dizerem porque o marcador da velhice, ele é muito diferente pra cada pessoa. E quando a gente olha o velho como substantivo, que é o que eu sempre falo aqui, a gente dá a possibilidade desse velho ser neutro, ser bom ou ser ruim, de acordo com o que a gente constrói. Mas quando a gente chama de velho, do ponto de vista de adjetivo, a gente já vem com tanta carga que não dá nem pra gente colocar um significado naquilo. E eu acho que vocês estão dando aqui adjetivos maravilhosos pra esse momento. Eu não me incomodo de dizer que eu sou velha, nem um pouco. Aliás, eu prefiro mil vezes que me chamem de velha, que me chamem de senhorinha. Senhorinha, senhorinha, eu fico muito irritada. Eu não sei se eu pertenço a uma geração que senhorinha era senhorita, ou seja, era senhorita, a moça solteira, me soa tão estranho. E já vem com uma acepção tão carregada, é tão cerimoniosa e falsamente cerimoniosa, entendeu? Que eu prefiro, eu sou uma pessoa muito frontal e muito direta. Então eu prefiro que, eu prefiro, olha, me chama pessoa idosa ou de velha, que é isso que eu sou. Mas não me chama de senhorinha. Porque senhorinha, tem uma condescendência nesse senhorinha que me incomoda. Pode ser que seja na minha cabeça, pode ser que seja uma coisa subjetiva, mas o fato é que me incomoda. Mas muita gente pensa como você, Maria Adelaide. Eu achava que era só eu. É diminutivo pra cunhar uma longa vida, ele não faz justiça a uma longa vida. Então tratar as pessoas no diminutivo é reduzir uma existência. E a gente sempre fala disso. Quando a gente fala de letramento e longevidade, a gente fala, não, isso, serviços, hotelaria, todos os tipos de serviço deveriam aprender. A gente não trata a pessoa mais velha como diminutivo. Não mesmo. E merece. Maria Adelaide, você uma vez disse que a gente só consegue escrever sobre aquilo que a gente viveu. Quer dizer, eu. Tô falando eu. Você. Tô falando os escritores de modo geral, porque cada escritor tem o seu modo de expressão. E nem todos. Eu sei que a autificção tá na moda. Mas na verdade a autificção sempre existiu. As pessoas sempre falaram de si mesmas. Começando, sei lá, começando não. Eu acho que encerrando em Proust, né? Porque Proust tem uma obra extensíssima e é um dos maiores escritores do século XX. Talvez um dos maiores escritores da literatura universal. E ele fala sobre a experiência dele, sobre ele e a experiência dele e a experiência e aquilo que ele vê, aquilo que ele coloca na literatura. É o passado. O passado e ele nesse passado. Ele se colocando nesse passado. Mas o fato é o seguinte, que eu já escrevi sobre aquilo que eu não sou e aquilo que eu não vivi. Tanto no teatro quanto na televisão. Eu já escrevi. Eu tinha uma peça sobre a Chanel, que se chama Mademoiselle, que foi uma encomenda. A primeira peça, sob encomenda, que não tem nada a ver comigo, mas tem no fundo, que é a Chiquinha Gonzaga, que foi de 83, foi montada em 83 pelo Teatro Popular do SESI. Falava sobre uma autora que ninguém conhecia. Havia duas biografias sobre ela, totalmente chapa branca. E que a Edinha Diniz, uma grande pesquisadora baiana que morava no Rio de Janeiro, resolveu ir à luta e procurar e descobrir quem era essa mulher, de quem tanto se falava, mas que tão pouco se sabia. E foi baseada nessa parceria da pesquisa dela e de todo esse mundo revelado, transgressor, sobre a Chiquinha, que eu escrevia a peça. E, no entanto, quer dizer, tem a ver comigo na medida em que todas as transgressoras têm a ver comigo. Porque, no meu momento, na minha juventude, na minha vida, eu também fui muito transgressora. No sentido que eu fiz coisas e defendi causas que não tinham nada a ver com aquilo que as mulheres da minha geração, ou a sociedade da minha geração, admitia como decente. Como uma coisa moral e decente. Não. Eu sempre fui bastante transgressora e sempre achei uma bobagem, desde a adolescência, a virgindade das mulheres. Eu coloquei muitas vezes em questão o casamento, mas também com o casamento dos meus pais. Eu jamais poderia ser a favor de nenhum casamento, não é? Com a amostra que eu tive em casa, não era uma coisa exatamente para se imitar, né? E uma série de coisas. Mas eu já falei demais, então deixa o Carlos falar. Não, mas é isso. O que a gente estava querendo entender é, quando você diz que é preciso que a gente escrever sobre aquilo que conhece, nesse sentido, a passagem do tempo, ou seja, ter mais tempo de vida, ajuda. Claro, é porque aumenta o teu repertório, ou aumenta a tua milhagem, como você quiser. Mas, de qualquer maneira, aumenta também o número de filmes que você vê, o número de livros que você lê, o número de peças que você assiste, as viagens que você faz, e tudo isso te enriquece, funciona como um input. Tudo isso vai constituir o teu repertório, te alimenta. Sem falar naquilo que você vive, nas relações que você vive, nas relações parentais, nas relações, não só nas relações familiares, mas nas relações com os outros, de modo geral, os amores que você tem, as impossibilidades que você vive, tudo isso se soma e te constitui e te constrói como escritora. Com certeza. E falando um pouco de transgressão, né, Carlos? Muito da sua história, e principalmente nos anos 70, você tem uma pegada de contracultura, e na época você foi hippie, hoje com 71 anos. Dois. 72 anos. O quanto você acha que esse hippie ainda habita você? Ah, eu acho que ele habita totalmente, assim, esses valores da contracultura, eles foram tão importantes pra mim, porque eu vinha, eu nasci em 52, sou filho de um casal, de alguma maneira parecido com o que você falou, em casa não era um lugar calmo, pelo contrário, era um incêndio, era uma coisa bastante complicada, a parte afetiva, o pai, a mãe, o masculino, feminino, era tudo muito confuso, era atritado, litijoso, sabe, não era uma coisa tranquila. Então eu sempre tentei, de alguma maneira eu tive que encontrar um lugar pra me pegar, sabe, pra me dar um colo. Eu achei que a escola ia ser isso, mas eu sou disléxico e sou canhoto e fui forçado a escrever com a mão direita. Então essas duas coisas juntas me deram, assim, uma coisa bem estigmatizada do aluno ou do cara que não dá certo, eu ainda era muito agitado por causa das coisas da minha casa, eu era agressivo. Então ficou caracterizado, o cara é agressivo, o cara é barulhento, não aprende nada, não consegue escrever, é um péssimo aluno. Então eu não parei nas escolas e me mandavam embora. Então em casa não era o afeto, na escola também não era, então tava muito difícil de encontrar algum lugar, algum caminho, alguma trilha que não fosse cheio de neblina, que não fosse, sabe, complicadíssima de seguir pra um moleque de 12, 13, 14 anos. Aí não é que aparece o surf, eu sempre pesquei com meu pai, esse foi um lado muito bonito na minha vida. Meu pai sempre foi um companheirão de pesca, e a pesca era uma pesca de robalo, uma pesca muito quieta, muito introspectiva, bonita assim, sabe, porque é uma coisa delicada, apesar de você pegar o peixe, mas é um peixe muito bom pra comer, a gente levava pra casa. Então esse contato com natureza, esse lado meu pai me deu lindamente. Então foi um lado que já tava começando a aparecer, até que apareceu o surf. Vi a primeira vez, com 13 anos, a primeira surfada. E aí sim, aí começou toda a história da contracultura, porque era Guarujá, tinham vários americanos, norte-americanos, que vinham de lá e que traziam música, roupa, toda coisa da contracultura começou a aparecer. Ela já, de alguma maneira, ela tava dentro de mim esperando, sabe, alguém dar um pé na porta pra escancarar, e escancarou. E aí realmente foi, é o que eu precisava, era deixar crescer o cabelo, as roupas, as músicas, até as próprias drogas começaram. Imagina, a gente queimava fumo com 14 anos ali, era coisa de ficar loucão, pum. Então eu consegui apartar daquela geração. Consegui começar uma escala de valores muito bacana, porque no meio disso tudo, apesar de existir o psicodelismo, o ácido lisérgico, apesar de existir a maconha, que eram drogas, mas elas não eram autodestrutivas, eu não queria me destruir, eu me amava, eu gostava do meu corpo, eu queria a minha saúde. Então tem ioga, tem arroz integral, aparece toda a macrobiótica, acordar cedo pra surfar, você só consegue surfar se você estiver bem fisicamente. Então eu comecei a ver uma série de coisas muitíssimo interessantes, mas eu via que as informações vinham da Europa, um pouco, mas muito mais da Califórnia. Eu falei, puta, quero ir pra Califórnia, preciso ir pra Califórnia. E aí fui, fui pra Califórnia viajar de carona, e aí foi assim a consolidação da contracultura, porque eu vi todos os meus manos, gringos, cabeludos, doidões, fazendo coisas. Fazendo o quê? Ah, o que você faz? Ah, eu faço granola. Ah, você faz granola com o quê, não? Aveia orgânica, melado orgânico, as sementes todas são orgânicas. Ah, como é que você arruma isso? Ah, vamos nas fazendinhas, chama pick your own, você que colhe. É muito mais barato, porque você não paga a mão de obra. Isso em que ano? Isso 69 pra 70. Califórnia. É maravilhoso. Aí eu vi os shows todos, shows bem, bem a expressão cultural da época, o surf. Agora, o surf, que eu tava acostumado aqui ver, quando cheguei lá, as pranchas eram de uma excelência, as bermudas, o jeito que o pessoal surfava, o preparo de todo mundo. E, incrivelmente, apesar de toda a contracultura estar quebrando todas essas regras, existiam novas regras, e elas eram bastante claras e bastante interessantes. Então, no surf tem regras, sabe? Na música, que eu tava me aproximando bastante, tudo isso tinham regras e funcionando. E foi muito bom. E a coisa se estendeu hoje. Tô falando com 72 anos. Isso tá até hoje comigo. Todas as minhas calças são assim, alargadas, porque eu não consigo usar uma calça justa. Eu faço roupa hoje, inclusive, junto com design, junto com arquitetura, com construção. Eu fomos fazer roupa com o meu filho mais velho que o Diego, a gente tem uma empresinha que chama Atom. Falei, não, eu não vou embora daqui desse planeta se eu não fizer aquilo que eu fiquei 60 anos vestindo, sabendo que é o certo. Que é algodão orgânico, tinturas naturais. Desenho, né? Roupa com design que faça... Roupa confortável. Algodão reciclado. Então, eu quero fazer isso. Que demais. Então, a responsabilidade ambiental e a responsabilidade social. Todo mundo da cadeia produtiva participa do lucro. Então, são coisas assim que nunca deu pra abrir mão. Desde o início da minha empresa de arquitetura e de design, que é dos anos 70, comecei com isso. As duas primeiras regras da empresa era essa. Só a escolha de matérias primas responsáveis com o nosso ambiente e todo mundo da produção participa do lucro. Senão, não faz sentido. Depois de todo o privilégio de nascer bem, nascer rico, nascer com saúde, nascer, sabe? Ter todos os privilégios que a gente tem comparado ao nosso Brasil. Falei, não, a responsabilidade... É proporcional. É, né? A proporcional está aí, sabe? E ela também não é uma coisa assim... Oh! Não, nada disso. É no afeto, sabe? É no dia a dia. A coisa está diluída no prazer, tal, que a gente falou, de existir. Está junto isso, né? Essa coisa de trabalhar dessa maneira. Então, a contracultura pulsa até hoje, estará comigo até a minha última respirada. Ela estará presente. Nossa. Eu acho que quem foi jovem nos anos 60... Tem uma coisa... Quer dizer, eu já era mãe de família, tal. Trabalhava. Tinha filhos, trabalhava. No final dos anos 60, já tinha um filho, já tinha um filho mais velho. Trabalhava e tal, era casada com um executivo de empresa e tudo. Mas a vida que eu vivi na Editora Abril... A vida que eu vivi, quando eu cheguei à Editora Abril, eu falei... Achei minha família, achei minha tribo, na verdade. A gente vive a vida inteira procurando o nicho. Acho que durante a infância... Eu conheço muita gente que dizia assim, a minha infância foi tão feliz, a minha adolescência foi tão feliz. A minha foi uma tragédia grega. Foi uma droga. E na verdade, essa coisa de inadequação. Eu sempre estava inadequada e era vista como uma pessoa inadequada, como uma criança inadequada, como um adolescente inadequado, pelas coisas que eu falava. Falava tudo o que eu achava. E não é que eu deixei de falar, mas hoje eu estou mais contida até por uma questão de etiqueta, entendeu? Assim, de formalidade, porque senão é uma desgraça. Mas você sabe que quando eu cheguei na Abril, todo mundo pensava do jeito que eu achava, do jeito que eu pensava. Então você acha a sua tribo, a sua família e aquelas pessoas todas naquela época, né? Então esse espírito que a gente viveu, esse espírito de contracultura e de transgressão e de contestação, ele nunca mais sai da gente. Essa coisa que eles dizem em relação à geração dos anos 60, os Beatles, Forever Young, num certo sentido, nos acompanha até hoje. É o que eu sinto. Quem viveu verdadeiramente e intensamente os anos 60. Quem realmente contestou. Quem realmente foi pra rua. De alguma maneira, eu fui. Eu fui pra rua. Eu fui pra rua não só nos anos 60, como nos anos 70 também. Mas isso jamais sai da gente. É impressão minha. Você não concorda com isso, cara? Total, total. Isso é uma coisa... Não sai. É cultural, é uma vivência. Ela é tão forte que ela impregna e não tem como. E nem tem motivo pra isso sair, porque isso é a nossa formação. É a nossa formação e a nossa salvação também. Nossa, exato. Porque o que eu vejo... Você falou a coisa. Foi a contracultura. Senão eu tinha virado um... Sei lá o quê. É isso. É a nossa salvação. É o ponto de partida, mas também é o ponto de chegada. E o pessoal, desculpa eu te interromper, assim... Não, me dá uma visão crítica pra gente em relação àquilo que tá acontecendo, a nova caretice institucionalizada. Sim. Não, e a salvação, inclusive física e psíquica. É isso. Eu me lembro quando falaram, nossa, mas você fuma maconha, esse cara vai morrer doido. Você vê que foi ao contrário. Foi o que me levou pra ioga, foi o que me levou pra essas alimentações corretas, o que me levou pra malte-estima, o que me levou a encontrar um grupo de pessoas alinhadas com esses valores e que se formou um grupo enorme. Acabei, sabe, cada vez mais envolvido com isso. Quando nasceu meu primeiro filho, eu morava na Califórnia, eu que fiz o parto. Eu fui no colo de aprender. Gente, conta pra gente esse recorte, que é muito interessante. Então, além de você ir pra Califórnia pelo surf, você fez o parto do seu filho na Califórnia. É. Eu fui pro... Eu já tinha me formado em arquitetura em 76. E fui pra lá em 76. Só que quando a gente chegou lá, minha mulher tava grávida. E eu falei, ah, não. Eu queria muito fazer esse parto. Eu queria fazer o parto do meu filho. Só que eu não sabia. Ele falou, ah, no college, que você vai tomar aula agora aí de marcenaria e vai fazer natação, tem um curso de midwife, de parteiro. Eu falei, pô, que legal, eu vou lá fazer. Tinham nove mulheres e eu. Eu era o único homem. E aquela coisa bem de gringo, né? Muito bem feita, de aquelas bonecas na escala natural. Era um curso de quatro meses. Fiz um curso certinho. Minha mulher chegou a hora do parto. Fiz o parto todo certo. Tive quatro filhos. Fiz os partos dos filhos. Foi uma coisa, assim, muito... Você fez todos os partos? Não, aqui no Brasil teve momentos que eu não pude fazer. Do meu segundo filho. Mas depois dos outros eu pude totalmente estar ali. Você conseguiu? Ah, consegui. No hospital? No hospital. Eles te deixaram? Eles deixam porque é um preparo que você faz junto. Então, existem regras. Ele é certificado. Também tem isso. Ele é certificado. É uma coisa incrível. Porque, primeiro de tudo, a mulher que já estava sempre... Pra mim, eu sempre tive essa... A mulher é muito forte. O homem é muito mais frágil. É inacreditável. A fragilidade do homem no sentido de dependente. A mulher tem muito mais autonomia, inclusive no seu corpo. Você carrega seu filho. Você gesta um filho. Você tem o peito pra alimentar seu filho. Você bota o filho pra dar luz. Sabe? Pô, e no meio disso tudo, eu me lembro em casa ainda. Ainda faz uma comidinha pra mim. Sabe? Eu falei, nossa, que fera, né? Que cara da fera, meu. E... Então foi muito... Muito bonito. É muito emocionante esse caso. É muito bonito. Eu acho que é difícil a gente ver homens que realmente entendem a potência que é ser mulher. Não tá só na subsistência de si e dos que saem dela. Mas também de prover a subsistência dos outros em volta. Pois é. E esse mundo do envelhecimento que a gente fala... Eu também me emocionei aqui. Porque o cuidado, ele tá muito em cima da mulher. A mulher, ela é responsável por cuidar dos mais jovens, dela mesma e dos mais velhos. Agora que eu adoeci... Sem dúvida, hein? Não, quem me deu todo o suporte de uma maneira super... Quieta, calada, discreta, porque eu sou casado com a Sibira um tempão, que a gente vive junto. Ela é super discreta. Na maneira discretíssima dela. Quando eu percebi, eu falei, nossa, eu só tô esse cara valente. E tô vencendo todas essas coisas porque eu tenho um suporte tão legal em todos os lados. No lado afetivo, no lado prático, na doação. Ela sabe que eu gosto de comer um mamão quando eu acordo. Ela sabe que eu gosto de comer uma granola com frutinha picada. Nunca faltou. E pelo contrário, sempre tava um jeito arrumadinho mais gostoso. Lindo ainda, né? Ainda com beleza, porque, né? É muito bom. Muito lindo. Muito lindo. E também é um privilégio isso aí. É um privilégio você saber... É um privilégio essa consciência que você tem da existência e de como você se salvou. E todas as tuas escolhas. Eu acho... Eu não te conhecia. Eu só conhecia seu tio há muitos anos. Mas eu tô, assim, absolutamente encantada com você. Ah, obrigado, querido. Eu também tô encantado com você. É lindo isso que você fala. Que sabe que tá muito além de todos os rótulos. De tudo. Você tá entendendo? Isso é a verdadeira... Isso é a verdadeira... A verdadeira... A verdadeira... A verdadeira... A verdadeira... Fraternidade... É. E o que eu tô querendo dizer é o seguinte também. O que é muito mais. Isto é a verdadeira parceria. Sim. O que você estabelece com essa mulher ou com essas mulheres. É uma coisa extraordinária, entendeu? E a gente sente que é uma coisa de verdade. E que você respeita o ser mulher. Ao mesmo tempo, você não sabe... Sabe? É incrível. É incrível. Porque você vive muito mais do que você... Muito mais do que... Eu tô acabando de te conhecer. Mas é que por tudo que você disse, eu sinto que tudo você viveu. É dessa maneira. E não tem rótulo. É dessa forma. Mas você sabe de uma coisa, Maria Adelaide? Que mesmo tendo a figura feminina, que é a mãe, a primeira figura... Uma relação dificílima com a minha mãe. Porque minha mãe era uma pessoa que não dava. Sabe? Era uma pessoa que ela não... Nunca, na vida, ninguém em casa olhou uma lição de casa minha. Sabe? Deu que me mandaram embora da escola e falaram... Ah, é? Nunca. Nem dura eu levei. Sabe? Então era uma coisa assim, completamente apática. E a figura da minha mãe era aquela figura italiana linda, super sedutora. Que ao mesmo tempo não te dá bola. Então era uma coisa assim, completamente inalcançável. Uma mulher bonita, linda. Sabe? Eu tinha um desejo. Quem é esse feminino? O que é desse feminino? Intangível, né? Intangível, sabe? Então, eu falo, puta. Maternagem. Eu vou destruir. Vai ser destruído. A primeira vez que eu fui fazer terapia foi muito engraçado. Eu fui com um médico daqueles bem ortodoxos, com uma barbona, assim. Eu deitei num divã de cor. Uma coisa horrorosa. Aquelas coisas ortodoxas terríveis. E eu, puto da vida. Eu não queria de jeito nenhum estar ali. Mas deitei lá e eu virei pro cara e falei, ó, o negócio é o seguinte, meu irmão. Eu sei que todo mundo começa falando da mãe. Então, pra mim, minha mãe não existe. Então, não precisamos nem falar desse papo, porque pra mim tá tudo resolvido. Eu falo, ah, tá bom. Então fica quietinho aí. É bem por aí que nós vamos começar. É bem por aí. Então, eu só tô citando isso pra você ver que a volta que foi dada... Pra esse feminino aparecer, pro meu feminino tá comigo de uma maneira confortável e não ser confundida com uma geração da qual eu vim super machista. Porque eu sempre fui cabeludo, sempre gostei, eu usava brinco, fazia minhas coisas. Que sempre chamou esse lado feminino. Sempre trabalhei de noite com arquitetura, com design. Porque de noite o feminino aflora mais, pra mim principalmente. A criatividade, né? Então, eu fico mais criativo, sabe? A coisa vem com mais doçura, vem com mais representatividade. Eu de manhã, aqui, dou esse palito pra arrumar uma encrenca aqui na rua. Eu sou cheio de cicatriz, na casa de briga. Porque tem um lado que é doido, agressivo, é um masculino esquisitão, mas é um masculino animal, sabe? Que também me pertence. Mas isso também, opa, não anula nada desse feminino. Que é essa delicadeza, que é essa relação, né? Que aí, graças a Deus, ela aflora. E quando você tá mais perto disso, você tá muito mais sensível a tudo que tá em volta. Principalmente quando sai do humano. Hoje que eu moro no mato, eu sou capaz de ficar todas as horas olhando uma árvore ou uma água correndo, completamente apaixonado. Sabe? Pela beleza que é aquilo. É incrível, né? Mas como é que funciona tão bem? É tudo uma discussão que eu acho que a gente tá tendo aqui, que vai pra muito além do gênero. A gente ainda tá, de uma forma muito primal, discutindo sobre gênero. Sobre mulheres e homens. Sobre quem tem que liderar. Sobre a liderança feminina e a liderança masculina. Eu acho que o que você deu uma aula pra gente aqui é de uma liderança humanitária. É, exatamente. É a humanidade. É a humanidade. É isso. Ontem eu tive também a oportunidade de assistir a Fernanda Montenegro. Lendo Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. No Parque do Ibirapuera, com 15 mil pessoas de todas as idades. E ela falava muito nesse texto, imagina, que é super antigo, falando. Não é uma questão. Eu não desejo que a mulher conquiste o mundo. Eu desejo que mulher e homem, juntos, conquistem a paz. Que isso é a coisa mais importante. Então, é de uma beleza, porque isso é atemporal. É uma coisa que, óbvio, a gente tá num lugar onde as mulheres foram muito desprivilegiadas. Mas a gente tem que levar essa conversa, né? Como é que a gente consegue amplificar essa conversa e superar a questão de um lado ou outro. É isso. A gente é luz e sombra no final das contas. Você não sabe a importância que a Simone de Beauvoir teve na minha geração. Na minha geração. Ou grande, na parte, uma parte das mulheres da minha geração. Porque uma grande parte das minhas gerações, evidentemente, nasceram para o casamento. Ou foram condicionadas nesse sentido, né? É que eu era pobre. E isso foi uma grande vantagem pra mim. Eu tive que trabalhar desde muito cedo. Então, as coisas pra mim foram muito difíceis. Foram muito difíceis. Mas eu tinha uma vantagem. A minha grande vantagem naquela casa, que era a casa dos meus pais, que era uma casa de guerra também. Era uma casa de... E também onde havia a questão financeira, sempre em jogo, a falta de dinheiro. Mas se lia muito. Tanto a minha mãe, quanto o meu pai. Minha mãe lia aqueles livros de coleção das moças, aquelas coisas mais românticas. Ela era realmente uma pessoa extremamente romântica. E foi tudo errado. Aconteceu tudo errado. Porque ela casou com um homem errado. E meu pai também se casou com uma mulher errada. Meu pai já lia essa de Queiroz, já lia os autores que estavam na moda naquela época. O Kane, o Cronin e outros mais que ninguém mais se lembra deles. Mas quem sabe uma geração próxima os resgatará, porque eles são bons. Eles de boa qualidade. Então, eu fui criada desde muito cedo, desde que eu aprendi a ler, até o hábito da leitura. E isso foi altamente, foi aquilo que me formou. Eu fui formada, assim, você estava falando que ninguém olhava para a sua caderneta. Para a minha também, mas por outras razões. Porque as pessoas estavam tão ocupadas com problemas de sobrevivência, que não tinham muito tempo para mim. Eu era, assim, a última mulher de quatro homens. De três homens. Quer dizer, eu falei quatro, mas na verdade, acho que Freud explica, porque acho que eu me sentia mais um menino do que uma menina. Era bem town boy. Era para a infelicidade da minha mãe, que queria que eu fosse nascer bastante feminina. E, assim, gostando de boneca. Eu jamais gostei de boneca. E nunca brinquei de boneca. Achava muito mais interessante os brincantes dos meninos. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, eu lia, eu fui lendo, fui lendo, eu lia, 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 lia. E foram os livros que me formaram. E encontrei uma pessoa que me orientou, inclusive, me orientou das minhas leituras. Porque eu lia, eu lia, lia muita porcaria também. E ele disse, você precisa ler Simone de Beauvoir. Então, Memórias de uma Moça Bem Comportada e o Segundo Sexo me formaram. Me formaram como mulher, no sentido da identidade feminina. Isso eu já tinha dentro de mim, de uma maneira caótica, de uma maneira totalmente subjetiva, de uma maneira sem uma direção. Uma direção, digamos assim, intelectual. E através dela eu falei, é essa mulher que eu quero ser. Evidentemente, eu não fui como ela, tão independente quanto ela. Mas a minha maneira, a minha maneira, eu segui, eu sou discípula da Simone de Beauvoir. Discípula da Simone de Beauvoir. Eu sempre lutei pelos meus direitos e sempre questionei por que os homens tinham mais direitos sobre as mulheres e sempre lutei pelo meu lugar. Isso foi desde criança. Mesmo quando eu não sabia nada disso. Mas eu achava um absurdo as regras que eram impostas às mulheres e que, por sua vez, os homens eram tratados com tanta condescendência e achando natural que eles agissem dessa maneira ou que fizessem isso e aquilo. Eu estou falando, por exemplo, do comportamento sexual. Os homens eram permitidos. As mulheres nem pensaram. Nem pensaram. A mulher não podia nem sair, namorada. Se, por exemplo, o namorado tivesse carro, a moça não podia sair. Eu tinha que levar uma vela. Ou seja, eu tinha que levar um acompanhante, um chapão, chapona, sei lá, com ela. Mas eu sempre achei tão absurdo isso. Para mim era o seguinte, se eu estava namorando um rapaz que tinha carro, eu andava com a carro sozinha. Evidentemente, a família falava, as vizinhas falavam, todo mundo falava e todo mundo dava vários nomes que eu não vou dar aqui. Entendeu? Mas era isso. Mas eu sempre lutei pelos meus direitos. Meus direitos, assim, por que eu não posso fazer isso? Por que eu sou mulher? Isso para mim não existia. Não existia. Graças a Simone de Beauvoir. Olha só. Existe um depoimento seu no livro chamado Emoção Libertária, que a atriz Tuna Dweck escreveu sobre você. Escrevo para dizer o que não consigo de outra maneira. Saber como sou e o que penso. Escrevo para ser amada, para não enlouquecer, escrevo para resgatar e transmutar através da ficção o que não foi possível transmutar na vida. Que foi o que você disse. Eu escrevo sobre mim, mas eu escrevo sobre uma pessoa que eu nunca fui. E hoje, a esta altura, com essa vista da vida, o que não foi possível transmutar ainda? Tanta coisa, meu bem. Quer dizer, nem tudo a gente consegue. Nem tudo a gente consegue, mas eu também não fico inconformada pelo fato de não conseguir. Porque, por outro lado, eu consegui muita coisa. Eu consegui coisas para quem foi criada, para ser um nada ou ninguém, para ser uma dona de casa. Porque nem estudar me incentivavam, porque achavam que era besteira, porque eu ia casar mesmo, para que estudar? Entendeu? Então, quando eu chegava em casa, eu era a primeira aluna. Quando eu chegava em casa com a caderneta, naquela época antigamente tinha caderneta. Quer dizer, ninguém dava bola. Ninguém, mas pelo motivo... Sabe, ninguém dava a menor bola, porque isso não era um valor para eles. Isso era importante para mim, mas não para eles. Entendeu? Sabe? Então, eu acho... Tem tanta coisa que eu não realizei. Tem tanta coisa que eu não realizei, mas eu ainda posso realizar. Sei lá, quando eu falo tanta coisa, é muito mais no sentido profissional, você está entendendo? Porque eu acho que eu tenho uma ambição ainda. Eu tenho uma ambição totalmente desproporcional àquilo que me espera. Porque quanto mais eu vou viver 10 anos, sei lá... Uma vez um bruxo falou para mim... Eu adoro essas coisas. Nossa, somos duas. Um bruxo falou para mim assim... Ele falou com cara de pena, ele olhou para mim com cara de pena. Ele disse assim... Você vai morrer com 92 anos trabalhando. Eu fiquei tão feliz. Ele não entendeu. Melhor previsão. Isso significa que a minha cabeça vai estar no lugar, minha cabeça ou seja. Porque uma das coisas, não, talvez seja a coisa que eu mais temo, é qualquer tipo de generação mental ou física. Então, significa que eu vou estar em ordem, que a minha cabeça vai estar funcionando e significa que eu vou estar produtiva. E significa que eu vou estar fazendo aquilo que eu mais amo fazer, que é escrever. Então, para mim está ótimo. Para mim está ótimo. Então, se eu viver mais de 10 anos, está ótimo. Se eu conseguir viver... Isto é... Para o ator, por exemplo, o maior sonho é morrer no palco, né? É assim... Isso é uma aspiração, muito mais que um sonho. É uma aspiração. Morrer no palco. Você está morrendo no espaço que você ama, no espaço pelo qual você é capaz de dar vida, né? De dar... Que você é apaixonado, né? Eu acho que eu vou me sentir muito bem se eu morrer diante de um computador, ou se é que vai ter computador nessa época. Talvez seja outro tipo de... Trabalhando. De ferramenta, né? Mas, de qualquer maneira, essa perspectiva me anima bastante. É um desejo. É um desejo. É um desejo. Uma aspiração, né? Uma aspiração. Mas, como eu estava comentando com você, eu acho que a gente, quando o tempo vai passando, a gente vai tirando também resistência de falar sobre temas mais difíceis. É, eu não tenho nenhum problema de falar sobre a morte. De falar sobre finitude, falar sobre luto, falar sobre morte. E desejar também como que você quer ter o seu fim, também é algo que começa a ficar muito tangível. Te contei, a minha avó falava, eu quero morrer de puf, né? E foi assim que ela morreu. Ela se deitou e ela parou de respirar. Ela realizou um desejo dela, talvez o último desejo. E isso também é muito lindo da gente perceber. Mota, você foi e é apaixonado pelo surf, como você estava contando pra gente. A gente queria que você contasse um pouco dessa relação, especificamente com a questão de surfar, de entrar no mar, de se conectar não só com a natureza, mas com leis maiores do que a nossa, leis do planeta, da natureza. E a gente queria resgatar também uma das coisas que você falou, que você falou que uma das duas maiores sensações da vida são surfar e transar. A gente quer saber como que estão essas duas coisas hoje, depois dos 70. Olha, eu acho que elas continuam sendo as coisas mais emocionantes ainda. surfar e transar, fazer amor, ainda são as coisas mais fortes. Eu acho que são os momentos que eu sinto mais próximo de alguma coisa muito total. Transcendental. Transcendental, divina, sabe? Porque o surf, vamos começar com o surf. O surf, por exemplo, hoje em dia eles estão fazendo aqui um monte de clubes com ondas artificiais. Eu até fui, eu meio que relutei um pouco, mas eu falei, não, não posso ser um chato. Eu tenho que experimentar pra poder ter minha opinião. E fui lá conhecer. Legal, achei um barato. Mas não tem nada a ver com o surf, que é o tal surf que realmente me faz a cabeça, que me traz esse tal prazer, essa coisa enorme. Porque é um, imagina o grande oceano. Imagina que todas essas águas onde eu moro, com todas aquelas nascentinhas, todas aquelas coisas lindas, todas essas águas maravilhosas, um dia elas estarão nesse grande oceano. Esse grande oceano gera ondas com o vento. Essas ondas viajam milhares de quilômetros e vem morrer na praia. E eu tô lá sentado na minha prancha esperando uma dessas ondas. E elas têm identidade, elas têm cara, elas têm jeito. Umas são boas, outras são médias, outras são excelentes, outras são péssimas. E aí você escolhe aquela que é boa e você pega e surfa essa onda. Pra ela ser boa, ela depende que essa viagem seja muito tranquila. Se chama período, é a distância entre uma onda e outra. Quanto mais ela viaje, maior é o período entre uma onda e outra. Quanto maior o período, melhor a onda. Ela precisa de um vento certo, que é o terral, o vento que bate na face dela. Na hora que ela vai quebrar, o vento segura aquela parede em pé, que é muito melhor pra surfar do que o vento que vem do mar e amassa a onda. Então ela depende da maré. Então tem maré de lua grande, lua cheia e lua nova. E tem maré de quarto, quarto crescente, quarto minguante. As marés de quarto são melhores, porque não varia tanto. Vareia. E as marés de lua grande varia muito. Ela baixa muito, sobe muito, o que perturba muito o mar. Como perturba a gente também. Então é uma conjunção da natureza de oferecer um monte de condições que alguma hora aquilo ganha uma excelência, ganha uma virtude, uma coisa lindíssima. E se por acaso você está lá nesse momento, nossa, é uma alegria, é uma participação enorme assim. E é muito estranho. Estranho não, é assim o surf. Quando você está lá fora, você não está sozinho em geral. Está você e outras pessoas também esperando essa tal onda. Então você tem que, além de tudo, saber dividir isso, saber de quem que é. Não tem uma regra tão clara. Sabe a coisa? Puxa, de quem que é essa onda? Não adianta. Às vezes chega um fortão. A onda é minha. Tá bom, tá bom. Vai. A onda é sua, vai. Sabe? De alguma maneira, aprendi com os próprios surfistas. Uma vez eu estava nas Maldivas surfando. E um surfista falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Porque um cara fez uma dessas besteiras, entrou na frente de todo mundo, um fortão. Chegou um cara pra ele e falou, ó. Karma will take care of you. O karma vai cuidar de você. Eu falei, opa. Nossa, frase nunca mais saiu da minha cabeça. Então, sabe? Não adianta a gente chegar a ser fortão, ser o rei do jiu-jitsu. Você já sabe, querer botar uma ordem. E não é assim. Sabe? É o que vem. Karma, se você faz uma besteira ali, de alguma maneira vai dar errado. Enfim, é um conjunto de coisas que são muito preciosas, são muito bonitas, que estão junto com o surf. Muitas vezes estão junto com a pesca. E a coisa de namorar, de transar, é uma hora assim muito intensa, né? De estar com alguém, né? No caso, no meu casamento, no outro casamento, nos namoros todos que eu tive. Eu acho que é uma hora tão privilegiada de você poder se entregar, sentir a entrega do outro. E eu acho que tem uma coisa atávica, né? Eu acho que a natureza é muito bem feita. A natureza jamais faria um erro de não dar tanto prazer, tanta alegria, tanta contentação nesse momento. Porque ela precisa ter certeza da continuidade da raça. Então... Sem dúvida. É. Claro. Com certeza. Vai interferir, se um cachorro tá ali com uma cadelinha, ou sei lá, um peixe, qualquer um, nessa hora do amor, se você for interferir, você corre um perigo danado. Porque alguém ali vai falar, opa, deixa eu aqui, porque essa hora é uma hora minha. Tem essa consolidação da continuação da raça. Então a natureza fez essa coisa lindíssima. Até com as plantas. É lindo de ver, né? Com as plantas, como é que poliniza. Existe um amor aí. Existe uma coisa muito forte. E se você tá sensível a isso, é muito engrandecedor. É muito maravilhoso. E eu, na minha jornada aqui, não encontrei nada mais prazeroso que essas duas coisas. Foram as duas coisas que sempre me deram mais prazer, mais, assim, gratidão, mais existência. Que me acalma. Me acalma em que sentido? Ah, pô, o cara transou, ficou calminho. Não, não é bem, não é isso. Me acalma no sentido de falar, caramba, como eu existo. Que legal. De repente você começa a perder um pouco dessa existência, porque você cai nessa vala do dia a dia. Nessa correria aqui, eu fico vendo esses motoboys passando. Pensa como é difícil você estar numa moto, sabe, com pouca grana ou com fome. E ainda achando tudo legal. É dificílimo. O cara tá fazendo uma correria de vida ou morte ali, passando um sinal fechado pra correr, pra poder fazer mais uma viagem, ganhar mais 30 real, saca? É isso. Puta, não é brincadeira. É o corre, né? É o corre. Corre. Então, e na hora que você sai do corre e você consegue ter essa calma, seja esperando uma onda, ou seja, agradando, ou sendo agradado, ou estando junto com alguém, eu acho que é um momento muito especial. É um privilégio enorme e que continue assim, sabe? E o envelhecimento, ele vai chegar uma hora. Eu estou indo pra Califórnia daqui umas duas semanas. E é demais. Quer dizer, lá, esse lugar que eu vou, que eu fui a vida inteira, hoje eu não surfo mais lá. Porque a água é tão gelada, eu não aguento mais aquela água. Eu não aguento botar aquela roupa de borracha dessa grossura, sabe? E os caras que eu conheço da minha idade também não surfam mais, porque ninguém aguenta mais água gelada. Então a gente senta e fica vendo aquela moçada surfar. Mas é tão legal, é tão prazeroso e não é uma coisa, ai, que saudade do tempo, que hora jogada, que nada, meu. Sabe, aqui eu surfo. Aqui e outros lugares, o mundo eu surfo num surf, lugar de água fria. E namorar é a mesma coisa, mas chega uma hora que o organismo, sabe, a natureza de novo muito bem feita. Por que que um velhinho vai transar só por causa de um prazer rápido? Não. Eu acho que ele vai sim. Não, pode ser que vá. Eu acho que ele vai sim, se não faria tanto sucesso, as pílulas azuis, como eles chamam, como se chama por aí. Você, os velhinhos estão com tudo nas pílulas azuis. Eu vejo, mas eu pessoalmente não gosto assim. É muito diferente de tudo isso que você tá narrando. Pois é, eu jamais. É o oposto disso. Não seria a minha assim. É o sexo, ponto final. Você tá falando de uma coisa mais transcendente do que o sexo. Essa é a grande diferença. É ir além do carnal. É de ver a beleza em outras coisas. O sexo tem ser muito legal também. É maravilhoso. Mas, puxa vida, na hora que fica, se uma pessoa que está envelhecida quiser usar a pílula azul, eu acho genial, tá disponível. Vai lá, compra e faz. Somente não é a minha, porque não é isso que eu estou... Sabe, nunca passou na minha cabeça. Não é isso que eu tô procurando. Eu tô procurando realmente uma relação. Exato. Existem muitas formas diferentes de você obter prazer e transcendência. Existem muitas formas diferentes. E é importantíssimo a gente entender essa coisa do tempo passando e o organismo envelhecendo. Não é aquela coisa que a gente falou no início da nossa conversa do velho. Aquele estigma esquisito do velho. Não é nada disso. Existe uma alegria. Pra mim, eu tenho uma super felicidade de estar envelhecendo. Sabe, eu vejo muito, eu me comparo muito ou me projeto muito nas árvores, nos bichos, nas coisas. Eu vejo o tempo passando. Por uma das árvores que eu mais gostava lá onde eu moro, ela morreu. Ela morreu. Mas ainda sobrou a madeira dela que eu vou poder usar. Se eu não quiser deixar só aquela matéria orgânica, voltar à natureza. Mas se eu quiser usar madeira, eu posso cortar e usar aquela madeira e fazer... Ressignificar a existência dessa árvore. Então é tão legal assim, a finitude. Não tem como. A gente sabe, aqui vai apagar a luz. É natural. Vai apagar a luz alguma hora. É inevitável. É inevitável. É a única certeza absoluta, absoluta. Exato. Que a gente tem ou que eu tenho, é que a coisa tem um fim. Quanto menos a gente resistir a essa concepção, mais a gente vai aproveitar essa viagem. Exatamente. Aproveitar essa viagem pode ser muito prazerosa. Exato. Pode ser incrivelmente prazerosa. Quando eu disse que existem muitas formas de transcender e de você obter prazer, eu tô pensando, por exemplo, o prazer infinito que me dá, eu assistir, eu entrar numa exposição, eu ver uma exposição, como agora essa que tá no Museu Tomiotak, do Calder e do Miró. Pra mim é um grande momento esse. É um grande momento também ir à Sala São Paulo ou à Sociedade Cultural Artística. A Municipal, ver uma ópera ou ouvir uma sinfonia ou um quarteto de cordas ou um pianista. Isso me dá um prazer infinito. Isso me projeta realmente. Isso me faz transcender. Esse prazer, prazer de caminhar, prazer que eu tenho de caminhar, de caminhar sozinha e olhar a cidade. Eu tenho enorme prazer de ver, de ir pra bairros como Campos Elíseos, por exemplo, de caminhar pelos Campos Elíseos ou pelo centro da cidade e olhar os prédios. Eu tenho um verdadeiro fascínio pela arquitetura, sobretudo pela arquitetura do passado, que é o caso do centro da cidade, que tá cheio de prédios, que as pessoas passam e não enxergam, mas que carregam em si uma memória. Então eu gosto de me projetar no tempo passado também. Gosto muito de fazer esse exercício de mergulhar na história. Isso me dá um prazer, assim, é fabuloso. E os afetos, o estar com os amigos, o trocar, 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 almoçar ou jantar com uma amiga, e de trocar experiências e sensações e impressões e opiniões. Reflexões. Reflexões. Isso, ou falar sobre, ver uma boa série, ler um bom livro. É um prazer extraordinário. É um prazer, e é um prazer gratuito, praticamente gratuito. É um prazer muito acessível, que você pode, que você pode desfrutar. E sobretudo no convívio com as pessoas. O ser humano ainda é a minha paisagem favorita. É a minha paisagem favorita. Eu sempre fui fascinada pelo ser humano, todos os seres humanos de modo geral. Menos, evidentemente, daqueles que a gente odeia e que estão lá do outro lado, que prejudicam a nossa vida, prejudicam a nossa higiene mental, porque eles têm poder para nos infernizar. Eu estou me referindo mais especificamente, contudo, ao último... É, ele vai ser preso ainda. Ok. Olha, eu... Ok. Eu só não quero que ele volte. Só não quero que ele volte nunca mais, mas ele está como... Bom, não importa, não vamos perder tempo falando sobre aquilo que nos faz mal. Mas é assim que eu ainda tenho esse tipo de prazer. Eu ainda tenho esse tipo de prazer, que é um prazer muito simples, do caminhar e olhar, contemplar e se fascinar. Carlos, eu queria te perguntar, você como arquiteto e que sempre teve essa visão estética, né? De funcionalidade, mas também de estética, de arte. Você já deve ter escutado que agora tem uma tendência enorme sobre pessoas mais velhas se juntarem em um mesmo... Uma mesma casa, que é o cohousing, que é o que se diz, né? Isso está muito forte nos países nórdicos, isso tem agora nos Estados Unidos, isso está chegando aqui no Brasil. Como é que você vê isso, essa coisa de conviver com alguém da sua idade ou da sua geração, dentro de um mesmo ambiente e fazer disso uma casa? Olha, eu acho que toda convivência, que nem ela falou, que a paisagem que ela mais gosta é o ser humano, eu acho isso lindíssimo e concordo totalmente. Eu acho que toda convivência é muito bacana. Mas você citou Estados Unidos, parte da Escandinávia. Isso. Então, quando a gente pensa num país latino, eu duvido que isso aconteça na Itália, em Portugal, na Espanha ou no próprio Brasil. A gente tem uma maneira, uma hierarquia natural em relação ao envelhecimento das pessoas, que eles fazem muito parte. Mesmo num mundo de hoje, que é um pouco mais complicado, mais difícil para as pessoas mais velhas. Mas as pessoas mais velhas, ao mesmo tempo, elas estão bem mais lúcidas, elas estão bem mais atualizadas. Eu convivo muito com jovens, muito. Amigos dos meus filhos, amigos meus, sabe? Bem mais jovens. Então, o que eu acho é que no Brasil, nos países latinos, isso que você acabou de falar, eu acho que vai ser mais difícil de acontecer. Porque eu me lembro sempre no interior da Itália, assim, aquela mesa grandona, tá todo mundo. E na ponta tá o nono, que é o avô. Bem velhinho. Ele já não tá pegando muito o que tá acontecendo na mesa, não tá muito. Mas as crianças depois passam, uns brincam, um tira um barato com o nono, o outro vai lá, agrada. A menininha vai, senta no colo, deixa o nono de beijo. Ele é tão dentro, exatamente, da história. Agora, nos Estados Unidos, eu me lembro, olha, eu tô falando de Califórnia, que ainda é um pouco mais especial, principalmente nessa região mais norte. Casa dos sêniores. Filho com 15 anos, 16 anos, é quase que expulso de casa. Você tem que cair fora. E velho, não tem vez, eles têm que conviver todos juntos. Então adoece, fica sozinho, abandonado, toma remédio pra caramba. branqueia o dente, faz não sei o que. Todos aqueles procedimentos. É uma coisa tão desumana, tão longe do que é a ruga. A ruga é a minha história. Eu sempre fui um cara indignado. Eu tenho isso aqui pela minha indignação na vida, sabe? Então, deixa ela aqui, por favor, não mexa. Muitos lá fazem questão de eliminar a sua indignação. Apagar. É, apagar com uma pequena cirurgia baratíssima, fácil, que eles acham que não tem nenhum efeito paralelo, mas que é, putz, eu acho um matador. Então, esse tipo de mentalidade, esse tipo de coisa, de muito remédio, muita medicina, principalmente em países nórdicos, Estados Unidos, Hemisfério Norte, em geral, acontece bastante isso. Pra cá, eu acho que vai ser demorado. Mas eu não respondi a sua pergunta falando de arquitetura. Eu acho que a arquitetura sempre tem que promover bons convívios. Sejam eles quais forem, a casa é o shelter, é o abrigo, sabe? É o abrigo. É pra onde você volta, é pra onde você é recebido, é ali que você dorme, é ali que você vai ao banheiro fazer todas as suas necessidades com o maior conforto, é ali que você tem a comida, é ali que você conserva a comida, é ali que você encontra as pessoas queridas, pai, filhos, irmãos, cachorro, tá tudo ali. Então, o abrigo é muito importante. Aí, cada um interpreta o abrigo de uma maneira. Aqui em São Paulo, a gente tem uma confusão terrível com esse abrigo, porque existe uma coisa muito cafona, de poder, de grana. O cara quer mostrar quanta grana ele tem. O primeiro status... Aqui, a gente não se conhecia, eu não conhecia ninguém aqui. A primeira avaliação que a gente tem entre nós todos aqui, a primeira é a roupa. Eu tô vendo você, você, você... Não é que eu tô medindo, mas existe uma coisa subliminar, existe uma coisa rápida acontecendo. Agora, a segunda e mais potente é a casa. Na hora que você entra na minha casa, você vai saber muito de mim. Você vai saber muito de mim. Então, na hora que eu chego na casa de uma pessoa, vejo que o muro tem dois metros de altura e tá cheio de fio e controle pra ver quem que... Se tem bandido, se tem bandido, aí tem um segurança na porta. Aí você entra, tem um segundo portão e fala, nossa, onde que eu tô indo? Essa pessoa tá com medo do quê? Que medo do lado de fora, lá fora é muito perigoso. Não é tão perigoso assim. Talvez a pessoa seja bem mais perigosa. Existe essa confusão. Então, a nossa arquitetura, ela tá muito envenenada, sabe? Por esses status que são estranhos. O status podia ser outro. Pô, você vai numa... Vamos falar de uma coisa bem... O ser humano, animal, bem puro, quando a gente fala dos nossos indígenas. Pô, você vai ver uma oca, ela é comum. Tá lá o pajé, tá lá o cacique, tá lá todo mundo. A hierarquia inteira existe. E eu acredito e gosto e acho maravilhosa a hierarquia. A hierarquia, ela é espontânea. Ela não é imposta. Aquele que tem um conhecimento maior pra cura, vira um pajé. Vira um pajé. Essa é a hierarquia. Ele virou um pajé. Então, estão todos dentro daquela construção. Isso é uma ponta de lá. A ponta de cá, meu, tá tudo na favela. Ali no... Aqui no bairro que eu moro tem meia dúzia. Que tem grana. E que não sei o quê. Sabe? É super esquisito. É uma coisa desajeitada. Então, a nossa arquitetura, ela tá muito... Muito, muito turva. Fora de foco. Não estão pensando em zero. A sustentabilidade desses materiais. Esquece que a Terra é um planeta que tá exaurido. Não dá pra ficar tirando mais, mais, mais. Vai pra fazer o teu gosto. Porque eu quero um banheiro aquecido de pedra, não sei o que, que veio da Itália. E outro que não sei... Meu, os caras não tão nem aí. Pega uma pedra dessa e faz o tracking. Faz a... Segue pra ver o que que ela emitiu, sabe? De gases venenosos pra trazer um árvore pra tua parede. Exato. Então, a arquitetura nossa, infelizmente, tá nesse momento bem confuso. Mota, e você também, eu acho que em um determinado momento da sua carreira, você também teve uma ousadia de, sendo um arquiteto, abraçar a marcenaria. E, de alguma forma, se a gente pensar lá atrás, a arquitetura tinha uma hierarquia e a marcenaria tinha outra. Ah, total. E eu acho que isso tem também, mostra muito também de você, de abraçar algo que não era o que era o bacana de se abraçar, mas você foi pra um lugar onde era menos esperado, e, de alguma forma, viveu a marcenaria de um jeito muito diferente. Conta pra gente. É um artesão, né? É um artesão. Eu acho os ofícios uma coisa absurdamente maravilhosa, linda. E que você só pode aprender com quem tem mais experiência que você. Com quem tem mais experiência. Isso é muito lindo. E é tudo muito lento. O aprendizado é muito lento, né? Pra virar um mestre. É mestre ou aprendiz. Exato. E aí, a marcenaria foi quando eu, finalmente, tive uma paixão enorme pelo estudo. Quando eu descobri a marcenaria como uma... Porque eu já via fazendo umas coisas, mas não tinha desenho. Eu fazia ali de uma maneira... Intuitiva. Completamente intuitiva, fazendo uma coisa e outra. Porque o mar trazia essas tais ondas. Traziam coisas boiando, lindíssimas. Eu ia em praias isoladas e encontrava aquelas madeiras lindas. E comecei a fazer os primeiros objetos. Quando eu entrei na arquitetura, que eu descobri qual era o grande lance. É você desenhar no plano, pra depois passar pro tridimensional. Na hora que eu fiz o meu primeiro desenho e fui pra marcenaria e transformei num tridimensional. Nossa. Acabou. Aí eu falei... Fiquei doido. Queria aprender de qualquer jeito de marcenaria. Fiquei por aqui. Tinha acabado o liceu de artes e ofícios, mas fiquei por aqui aprendendo um pouquinho. Aí fui finalmente pra Califórnia pra fazer o college e aprender marcenaria de verdade. Então... E eu me lembro a família, de novo. Ah, caramba. O máximo que pode acontecer é você ser um marceneiro bem-sucedido. Falei, pô, tomara. Tomara. E meu avô era ministro. Meus tios todos, ela conhece, todo mundo muito intelectualmente bem-sucedido. E falaram, puta, lá vai esse moleque de novo fazer cagada, né? Inventar de fazer... Inventar coisa. E não é que a marcenaria exatamente foi o que me levou pras coisas todas. Olha isso. Maria Adelaide, a gente queria que você falasse um pouco sobre o quanto os fracassos têm a nos ensinar. Porque é muito fácil a gente pautar a nossa vida ou a nossa carreira sobre sucessos. O sucesso é muito bom. E contar sobre o sucesso. Mas o que o fracasso te trouxe? Ou em algum momento, se você sentiu isso... Senti, claro. É, conta pra gente. Eu senti, claro. Mas porque eu tenho uma obra extrema... Eu tenho uma obra muito extensa. Extensa que eu quero dizer é o seguinte. Quer dizer, eu tenho uma obra no teatro. Eu tenho muitas peças de teatro. Eu tenho uma obra literária, que não é tão extensa. E tenho uma obra na televisão. A televisão que inclui novelas menos e minisséries mais. Então, eu sempre gostei muito mais na televisão de fazer minisséries do que novela. Novela é um ofício... É uma pauleira... É uma pauleira... É um... É um... É quase... É um trabalho braçal, um trabalho intelectual, mas é um trabalho físico. Exaustivo, né? Também. É. E tem que dar certo. E na televisão é o seguinte. Se você fracassa no teatro... Na literatura, então, é imperceptível o fracasso. Fracasso é imperceptível. Porque eu nunca fui de vender, de ter, assim, altas... De modo geral, isso não acontece no Brasil mesmo, assim, de um escritor vender centenas de milhares de exemplares. Isso raramente acontece. Acho que o... Raramente acontece. Eu estou muito contente agora de ver a Carla Madeira, que é uma excelente escritora. Uma escritora notável na lista dos mais vendidos. Mas você vai ver que é a única brasileira lá. É a única, assim, numa lista que tem principalmente americanos, né? Americanas. Principalmente americanas. Mas o fato é o seguinte. Na literatura, isso não é mensurável. Mas no teatro é. A casa fica vazia. Isso já me aconteceu. Quando você trabalha para um grande público, você também está sujeito aos humores do público e às necessidades do público. Então, o público não está... Ele não quer ouvir aquilo naquele momento. Ou não está pronto para aquilo. Não está pronto naquele momento. Agora, onde é mais sensível isso? É na televisão. Porque a televisão é o número, é a audiência, é a percentagem da audiência. Isso é fatal. Você não tem como fugir disso. E agora, quer dizer, agora não. De uns anos para cá, é o seguinte. Aquilo você tem... Segundo a segundo, você tem a audiência do produto. O produto que eu chamo... O nome que eles dão também, o nome que eles dão a uma novela. A novela é um produto televisivo, né? As minisséries... As minisséries... Tem o caso, por exemplo, eu tenho minisséries que fizeram um sucesso extraordinário, mesmo indo para o ar, mas muito tarde. A muralha foi um sucesso extraordinário. Os Maias, que é o produto do meu coração, que é a minha minissérie favorita, ela não fez sucesso. Mas ela ia para o ar também, foi o primeiro ano do Big Brother, e ela ia para o ar depois do Jornal da Noite, ou quando lhes dava na telha, entendeu? Porque já que não era um sucesso, eles jogavam o produto no horário que eles queriam. Mas teve um público pequeno, comparativamente à muralha e à Casa das Sete Mulheres, que foi um estouro, o Só Coração também foi muito bem, o JK também foi muito bem. É assim, mas no caso dos Maias, por exemplo, os Maias é considerado um fracasso. É considerado um fracasso. Porque a audiência dele não passou de 19 ao 20. Isso para a Rede Globo, no ano que foi, que isso foi 2001, é um fracasso total. E, entretanto, é o produto de mais prestígio da casa, de mais prestígio da emissora, é um produto que todos os intelectuais e todos os críticos falam e dão como exemplo de uma grande obra de audiovisual. Isso acontece. Eu fiquei devastada? Fiquei devastada. É uma devastação, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas eu vou chegar onde você quer, mas eu tenho que citar tudo isso, eu tenho que citar os sucessos e os fracassos. O sucesso me dá muita alegria, muita felicidade. Mas uma das maiores felicidades que me dá o sucesso, que me deu o sucesso das minisséries, por exemplo, foi eu ver, apesar de ser um fracasso da audiência, Os Maias, na lista dos mais vendidos, ocupando o primeiro lugar dos mais vendidos. Um romance do século XIX, de Esther de Queiroz. Me deu uma alegria extraordinária. Assim como me deu uma alegria, a muralha, O livro A Muralha, de Inácio Velha de Queiroz, ocuparam os mais vendidos. A Casa das Sete Mulheres, que é um excelente romance, da Letícia Verschowski, também foi para os mais vendidos. Assim, saber que eu estou prestando um serviço à população no sentido de fazê-la se interessar pela história, ou pela arte, ou pela literatura. Isso me dá uma alegria imensa. Quando eu soube, na época de Um Só Coração, que a frequência aos museus, que a fluência tinha crescido, e a Folha deu uma matéria enorme na Ilustrada sobre isso, eu fiquei na maior felicidade. Agora, em relação ao fracasso, é o seguinte. Tem gente que diz que aprende com fracasso. Eu não aprendi nada. O fracasso só me trouxe dor, só me trouxe infelicidade. Eu vou te dar o caso. O caso dos maias, que a audiência era... Eu não considero um fracasso assim, mas é considerado. Para eles, os maias, você fica na maior infelicidade, você pode imaginar. Mas nenhum produto me deu mais infelicidade, me deixou mais infeliz, do que a novela A Lei do Amor. A Lei do Amor, não, uma novela das nove, que foi um fracasso de audiência, segundo eles. Quer dizer, quando você olha agora, você percebe, mas A Lei do Amor dava muito mais do que dá hoje uma novela das nove. Mas tudo é relativo também. Vamos julgar. O fato é que era um fracasso, ela foi bombardeada pela crítica, ela foi bombardeada pela emissora, ela nos amargou a vida, e eu não sei qual é o aprendizado que se pode trazer de uma amargura. Isso me deixou profundamente. A dor, eu não sou o tipo de pessoa que aprende com a dor, porque eu tive dor suficiente na minha vida. Entendeu? Sabe? Eu não aprendo com a dor. Eu aprendo com o prazer de dividir, o prazer de proporcionar as pessoas, de despertar nas pessoas um interesse. Isso é um prazer extraordinário que eu tenho. Isso é um prazer, isso me dá muita felicidade, isso me dá muita alegria, muita alegria. Isso, sabe? de pegar um táxi e do camarada chegar pra mim e de falar assim, a senhora assiste a muralha? E eu falava assim, ah, de vez em quando. E ele falou, ó, senhora, tem que assistir, viu? Sabe aquele, sabe aquele, aquela estátua lá do, aquela estátua lá do, Santo Amaro? Borba Gato. Borba Gato. Sabe aquela estátua? Ele me falou, ele falou, agora que eu entendo por que que a estátua está lá? Por causa da muralha. E isso, 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 olha, eu vou te dizer que isto não tem preço. Não tem preço. Então, é o seguinte, eu não aprendi nada com os meus fracassos. Maria Adelaide, você é uma mulher que sempre falou a verdade. Sempre. Mesmo na época da ditadura, falou a verdade, inclusive, através das suas obras. Você acha que esse nosso mundo, ele está pronto pra escutar a verdade sendo dita por mulheres mais velhas? Sei lá. Faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia. Eu falo toda vez que, toda vez que eu tenho oportunidade de falar, eu falo. Porque eu falo, eu falo que, eu, eu, quer dizer, o panorama, esse panorama que está aí, esse panorama é muito medíocre. É muito pedestre, assim, é, 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 é pobre, é pauperma, é indigente, entendeu? É indigente, é indigente em todos os sentidos. Agora, quando eu posso falar, eu falo. E a minha fala é sempre a favor dos, é sempre em favor dos, dos humilhados, dos ofendidos, dos destituídos, porque eu acho que nós temos a acordar pra, pra realidade, e parece que nós jamais acordamos pra essa realidade, que a gente vive num país extremamente desigual. Isso, não existe nada que me entristeça mais do que isso, porque entre a governo, sai a governo, tudo bem que, que ainda durante, durante o governo Lula, os dois primeiros governos Lula, isso, isso tentou ser corrigido, mas o abismo é tamanho, o abismo é tão grande, é, a diferença é tão abissal, que eu acho que nós precisamos, assim, de, de pelo menos, pelo menos 50 anos, eu tô falando, tô chutando, tô chutando, 50 anos, muito mais do que isso, de gerações, onde, onde isso seja um propósito, seja um objetivo, não de, não, não de meia dúzia, de meia dúzia de pessoas bem intencionadas, de políticos bem intencionados, mas seja um propósito, uma meta de todos os governos, não de um governo, mas de todos os governos, de todos os governos. Um compromisso de longo prazo. Esse compromisso realmente, compromisso com a educação, sabe, alguns exemplos têm que ser imitados, como o exemplo da Coreia, da Coreia do Sul, sabe, alguns, mas toda vez que se faz alguma coisa, é, entra um governo que vai, destrói, destrói tudo, e, e resolve reinventar a roda, se você perceber, porque eles querem deixar a sua própria marca, mesmo que o governo anterior tenha sido, tenha sido ótimo, e tenha deixado excelentes, 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 legados, legados, não, e tem que apagar tudo, pra começar tudo de novo, e, mas isso aqui, isso é uma marca deste país, desde, desde a colônia. Exato. É, falta de continuidade, né. Mota, a gente tá vendo a inteligência artificial chegar com força total, né, e numa velocidade que a gente mal dá conta de digerir. E tomando em conta, é, todas as áreas de atuação, a gente começa a ficar muito preocupado também com os jovens, né, que de alguma forma, tão perdendo o contato com a manualidade. A gente falou muito da marcenaria aqui antes, como é que você vê, é, qual seria o nosso papel, o papel das pessoas que são, né, que tem mais milhagem, como que seria pra ajudar esses jovens, é, sobre a importância do, de, de falar sobre o tangível, sobre o concreto, de trabalhar com todas essas coisas, porque com a inteligência artificial, a gente tá vendo que as coisas estão ficando cada vez mais no virtual, na nuvem, né, e não dá pra, e também não dá pra correr, é, ou seja, não dá pra falar disso, eu não vou, eu não quero, é, saber o que é, é, inteligência artificial, mas como é que a gente poderia ter um bom balanço a respeito disso? Olha, você sabe, de novo, tem a ver com a contracultura. Quando eu fui, fazer marcenaria nesse college, eu, como estrangeiro, me chamaram numa sala, pra me explicar algumas coisas, se eu precisava de um, de um tutoring, de um tutor, de alguém pra me explicar, e eu cheguei na hora, não marcaram a hora, eu passei na tal sala, os professores estavam lá, e tinha um quadro na parede, assim, compensado, umas 30 canecas, penduradinhas ali, e a água e o café ali do lado. E eu vi, os professores iam lá, tomavam seu café, depois lavavam sua caneca, e penduravam lá. Na escola que eu tava, era um copinho plástico, assim, e, aqui no Brasil, e tomava o café e jogava fora. Então, o que acontece? Quando você faz isso, não dá tempo de você criar um vínculo afetivo com o objeto. O objeto é uma coisa material à toa, mas ela faz parte. Nós estamos usando um microfone aqui, tira esse microfone. Acabou, acabou a nossa entrevista. Tira essa aguinha daqui, minha boca vai secar, não vou conseguir nem falar. Pra eu trazer essa água, eu preciso de um container, um copo. Esse copo, na hora de lavar, eu aprendi, ó, tá vendo que ele alarga aqui em cima, sabe por que ele alarga aqui em cima? É a hora de lavar, porque só ele escapa da mão e quebra. Eu aprendi isso lavando o copo. Então, o que eu acho que está acontecendo com a inteligência artificial? As pessoas estão ficando muito distantes, mas de uma realidade muito óbvia. Porque a pessoa acaba usando um sapato, acaba usando uma meia, acaba comendo um sanduíche, acaba usando uma faca, lendo um livro, vendo uma televisão, ligando na tomada, ou desligando, usando o bluetooth, seja o que for. e são realidades. Se a pessoa não tomar conta, e se ela não perceber o que existe na realidade, ela entra numa coisa artificial, que é muito efêmera, ela é muito boba, sabe, acha que ela não vai durar nada, sabe, ela, se ela for bem usada, na medicina, nas coisas científicas necessárias, em algumas relações humanas necessárias, mas a base de toda, eu acho que não dá pra perder isso. E eu levo um susto, às vezes lá onde eu moro, às vezes os filhos levam algum amigo, eles não conseguem andar. Eu todo dia, eu e a Sibila, né, minha mulher, a gente faz uma caminhada, lá é tudo a montanha, então você anda no morro, pô, em pézão, então tem horas que eu sou obrigado a usar a mão, eu sou um bicho, sou um animal, como nós todos, e eu preciso usar o meu corpo pra poder fazer isso. Chega uma molecada lá de 25 anos, não consegue, olha, o cara é bolado, porque ele vai no clube, todo dia ele faz na esteira, ele liga um som, vai na esteira, e olha por nada, praticamente, e faz aquele exercício, só que é um exercício que não tem propriocepção, propriocepção é exatamente essa relação do corpo, com essa irregularidade. Então eu falei, nossa, as pessoas estão indo todas por um caminho, que é muito perigoso, porque a gente, o intelectual vai desenvolvendo, mas nós somos animais, sabe, nós todos vamos fazer xixi, vamos fazer cocô, vamos namorar, vamos transar, vamos dormir, vamos sentir fome, vamos sentir dor, vamos sentir sede, todos, sem exceção. Então, esse animal, ele continua idêntico, ele não mudou, ele pode ter mil medicinas, que puxa a pele, rejuvenesce, mas as necessidades básicas estão aí. Então, você pegar um cara com inteligência artificial, e falar, bem, nós precisamos desse contêiner, pra botar essa água, ele falou, legal, posso usar inteligência artificial, para fazer um copo. Como que é esse copo? Puxa, eu vou fazer ele o mais sustentável possível, dentro da realidade de hoje. As matérias-primas, na hora que eu fizer isso, eu vou dar um jeito de, na hora que eu vender, sabe, a turminha que está trabalhando, também. Puta, lindo. Maria Adelaide, o prefácio do seu livro, Luísa, que ganhou o prêmio Jabuti, ele foi escrito pelo Caio Fernando de Abreu, né, Fernando Abreu, que é um escritor que os jovens estão descobrindo ele agora, que é um fenômeno bastante interessante. Muito. E ele escreve assim, Maria Adelaide não julga ninguém, inocentes, inúteis, doces canalhas, burgueses, atormentados, românticos e incuráveis, suas personagens têm dose de vida própria suficiente, para pairar, sobre o julgamento da autora. E aí, minha última pergunta para você é, como é que a gente faz para não julgar? Ah, sei lá, não sei. Quer dizer, eu não sei não, eu sei, eu acho que eu acho que isso só é possível fazer através do sensível, né, através dessa grande subjetividade do ser humano em relação ao seu semelhante, em relação às coisas e ao seu semelhante. E isso, como eu disse para você, eu não sei se eu não julgo, porque eu julgo muitos cafajestes ordinários, os filhos da puta, eu julgo sim. eu não posso falar palavrão, né, mas eu já falei. Eu julgo sim, mas assim, de modo geral, eu não julgo o meu semelhante, entendeu? Aquele que está, aquele com quem eu convivo, aquele com quem eu interajo, de alguma maneira. eu não tenho um dedo apontando para o fato do cara ser isso, ser aquilo, ser aquilo outro, ou se eu nunca ative isso, nunca ative, por exemplo, se eu pertence a uma geração assim, onde a homossexualidade era um problema, era um problema, e as pessoas eram apontadas, e claro que elas continuam sendo, mas perto daquilo que era, perto do drama dos homossexuais, nos anos 50, mesmo nos anos 60, é realmente, eu nunca, eu nunca julguei as pessoas, nunca, não me passou pela cabeça julgar as pessoas, pela, pela sua, pela sua, pelo tipo de religião, pelo tipo de, nada, 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 é assim, acho que, que através do sensível também, porque eu gosto de ser humano, de modo geral, gosto muito de ser humano, eu gosto porque, não só porque eu gosto, por tantos sentidos, por tantos sentidos, inclusive religioso, é, é, mas também, mas também, pelo que ele tem de proximidade comigo, ele é meu semelhante, é no sentido, porque ele é meu semelhante, ele, então, eu, acho que, todos os traços, que são socialmente, socialmente repreensíveis, eu vejo como humanidade, eu vejo como aspectos humanos, das pessoas, e é isso que me interessa, inclusive, eu não me interessa, seres perfeitos, nem, exemplares, eu estou me lixando para isso, se você quiser, aliás, quanto menos exemplares, melhor, é, para mim, então, assim, eu gosto de abraçar as pessoas, assim, quando eu falo, eu falo assim, desse toque, que é, dessa, dessa, desse abraços, de alma, que eu, que eu, eu faço isso, costumo fazer isso, sei lá, já me disseram, porque você é canceriana, talvez, porque você é canceriana, mas talvez, porque eu, eu sempre, tivesse gostado de gente, desde criança, sempre gostei de gente, sempre gostei do diferente, também, eu, sempre gostei de estrangeiro, de querer saber como eles vivem, desde pequena, querer saber como eles vivem, como, como, como são os costumes deles, como eles pensam, e, e sei lá, é isso, nós estamos aqui, somos, somos um só, no final das contas, independentemente, independentemente, nós constituímos, nós e mais esse universo, que nos cerca, e a natureza, nós somos uma coisa só, sabe, é tão pretencioso, e tão, presunçoso, você, 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 você achar que você é melhor, ou que você, sabe, é, é muito maior, sabe, é muito mais, é muito maior, é muito, é, 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 é quase intangível, entendeu, porque é esse, é nesse universo que nós habitamos, que é o universo, não só da natureza, mas o universo dos afetos, o universo que nos aproxima, eu acho fascinante a interação, entre os seres humanos, eu acho, 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 acho prodigioso, sabe, eu fico encantada, encantada com, com, com muitos fenômenos naturais, com as estações, com, com, com os animais, eu adoro animais, adoro animais, adoro, mas, mas o que mais me fascina, é esse todo, é esse todo, e nós, e nós fazemos parte desse todo, e nós, e é esse todo que eu quero abraçar, que eu quero, acolher, na verdade. Que bom ver a vida, já dessa, dessa, dessa parte da montanha, né? Claro. É um prazer imenso, pra gente, é, ter podido trazer, esse encontro, de vocês dois aqui, tantas coisas foram faladas, que eu acho que vai ser difícil, pra resumir isso, é, mas, você disse muito bem, Maria Delayde, essa presunção, de que estamos separados, por alguma coisa, e na verdade, nós não estamos separados, por nada. É, eu queria agradecer muito, Carlos, por você estar aqui, é, muita felicidade, em te conhecer pessoalmente, conhecer mais, dos seus pensamentos, de como você, vê a vida, é, e um prazer, ver Maria Delayde, que deu vida a tantos personagens, e falar um pouco de si aqui, é um privilégio enorme, pra nós, pra equipe, é, mais um sonho nosso, que se realiza, trazendo vocês aqui. Obrigada. Obrigado você, obrigado Adelaide, também. Obrigada Carlos, muito legal te ouvir. Adorei te conhecer. Também adorei te conhecer, ouvir tuas palavras, tuas histórias, tua vivacidade, incrível. É uma adolescente. Praticamente. Adolescente. É uma adolescente. Pra se forever. É, é uma coisa que é dela, né, é dela isso. Muito forte, muito bom. Nossa gente, muito, muito obrigada. O podcast Tantos Tempos é uma ideia original da Orson Podcast com a produção da RFN Audiovisual e da Lucha Libre Áudio, gravado nos estúdios aqui da RFN, em São Paulo. Obrigada, e até a próxima.